Uma ação conjunta entre policiais civis de Manhoaçu e Muriaé e também da delegacia de Rio das Ostras, que é no Rio de Janeiro, resultou na prisão de um homem de 36 anos. Presta atenção aqui. Ele aí, ó. O suspeito tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro de vulnerável na querida cidade de Manhoaçu. E, segundo as informações da polícia, ele é suspeito de ter estuprado a própria filha em 2018, quando a menina tinha 13 anos. Depois do episódio, é claro, depois que se tornou público esse episódio, o homem buscou refúgio na cidade, a da região dos Lagos, né? Onde utilizava nome falso. Ó, ele foi preso em casa e depois do cumprimento, né, da prisão na delegacia local, foi conduzido ao sistema prisional em campos dos Goitacazes, onde certamente será, ao entendimento aí das forças de segurança, recambiado para o local onde cometeu o crime, né? Na comarca de Manhoaçu, onde deve responder. Estupro contra a própria filha. É, depois muda de cidade, muda de estado, né? Rio das Ostras. E muda também de nome, né? É, é tocar a vida normal. Muda de cidade, de estado, de nome. Mas não muda o principal que é por dentro, né? O jeito de ser como é, né? É o caráter. Por dentro não muda, infelizmente. Infelizmente, é.